Minha mãe não, mas minha avó, ela tinha assim, um vínculozinho, um negócio assim de índio, que ela tinha tanto vínculo para estar dentro da mata, ela comia folha, ela se vestia assim, as vestes que minha mãe sempre me contava, né? Música Música Meu maior prazer é estar no mato tirando palha, colhendo para a gente produzir e chegar até o nosso cliente para ele sair satisfeito. Música Nós somos umas mulheres guerreiras, muito guerreiras. Eu, assim, admiro muito, admiro muito, pelas as mulheres que estão hoje trabalhando no artesanato. Hoje se encontram 18 pessoas nesse grupo Mão Nativa. Esse grupo foi fundado, tem 11 anos que tem esse trabalho, vai fazer 11 anos, a Associação Mão Nativa. Por que Mão Nativa? Porque a gente queria trazer uma marca que fosse de acordo com a nossa personalidade, de botar a mão na massa, fazer o trabalho, por isso que colocamos Mão Nativa. A gente foi avaliar, né? Dentro daquele contexto da comunidade de Saúl Ip, o que a gente poderia entregar para a comunidade que realmente agregasse valor. E a maior provocação que a gente tinha era não fazer algo estático, né? Que simplesmente, ah, vamos fazer aqui uma pavimentação, vamos construir algo sem diretamente afetar o indivíduo. Nossa intenção era afetar o indivíduo, chegar na pessoa, né? E conseguir gerar um impacto de renda naquela comunidade através do indivíduo. Foi um momento muito difícil que nós estávamos passando, as artesãs estavam desanimando. E aí foi quando elas chegaram, né? Josi chegou, mas Luciana, e deu aquele toque em cada uma de nós e a gente acordou para a vida. A gente começou a entender o que realmente é uma associação. Quando eu conheci aquelas mulheres ali pela primeira vez, 18 mulheres sentadas na minha frente, que eu comecei a entender um pouco sobre do que se tratava o trabalho delas. Eu estava diante de 18 mulheres ali, sonhadoras, guerreiras, em um perfil de mulheres guerreiras, que sonhava, porém estavam ao mesmo tempo sem esperança. E aí eu pensei, nossa, quais são as estratégias que eu vou utilizar para resgatar dessas mulheres tão guerreiras, tão especiais, a vontade de sonhar de novo, a vontade de voltar a ter esperança por dias melhores. Para dividir um grupo de gestoras, a qual cada qual tem a sua função. Então, assim, foi algo, assim, extraordinário, né? E uma aprende a respeitar a outra. Tudo isso a gente aprendeu, um amar ao outro. Então, criou um vínculo de união. Eu posso sempre trazer para o grupo que eu estou trabalhando o pensamento do produto. Existe um incômodo, isso é real. Em diversos artesãos, dá falta de uma valorização num produto de fato como ele é. Em ponto de você ter ali um duelo entre o tempo que eu levei para fazer e o tempo que eu levei para pensar aquilo, para fazer. E isso é a maior diferença que existe entre um produto que tem mais valor de mercado e o que não tem valor de mercado. Ela trouxe esse despertar para o uso da tinta natural, que até então a gente não usava. Era mais a tinta artificial, mais prática para a gente, né? Porém, como ela mesma falou, essa valorização desse trançado na tinta natural. Percebi que elas já estavam fugindo um pouco justamente do grande diferencial delas, que era exatamente a forma nativa de ser feito. O sentimento de voltar, sabe? A maneira de fazer, que é natural delas, é o grande diferencial. Passamos a conhecer outros tipos de trabalho no mercado, hoje, né? Porque a gente já vinha trabalhando com bolsas e ela passou para a gente que a gente não poderia ficar só no projeto da bolsa. Por exemplo, a gente está fazendo aí essa linha, né? Pocinas, tapetes, almofada. A palha é usada em tudo, né? Na moda, na decoração. Vem um trabalho feito com amor, né? E poder apresentar esse trabalho para a sociedade e esse trabalho poder ser usado, porque não adianta ele apenas ser apreciado, né? E divulgar, né? Divulgar, realmente jogar para o mundo o que isso vem sendo feito. Nesse projeto, as artesãs são totalmente responsáveis pela fotografia, por alimentarem as redes e pelo processo criativo. A Luciana e a Celeste, elas instrumentalizam as artesãs, mas não interferem de forma alguma nesse processo criativo. Então, eu acredito que a Casa Tupinambá só vem agregar. Antes da Casa Tupinambá estar pronta, era um espaço que não tinha uma infraestrutura adequada, né? Não tinha um banheiro, enfim. Então, a gente identificou, né? Que elas precisavam dessa infraestrutura e desenvolveu esse projeto. A organização delas enquanto associação, né? Da formalização, da criação de uma pessoa jurídica e do entendimento delas do ponto de vista administrativo, do ciclo produtivo, e culminando com a construção desse espaço para elas, com o objetivo de ser um espaço não só para elas poderem se reunir, mas de ser um símbolo mesmo do que é a Associação Mãos Nativas. A natureza tem traços muito mais orgânicos, curvos, e a gente tentou partir desse princípio até também puxando um pouco da ideia da oca, da maloca. A gente pensou em cada detalhe do projeto para que fosse funcional, para que pudesse contribuir desde a elaboração de todas as etapas do processo do artesanato até a parte de comercialização. Uma laje feita em concreto maciço e a cobertura em grama sintética, né? Justamente para simular a palha. Então, eu nunca tinha experienciado uma obra desse tipo. O valor cultural, principalmente, é muito importante para a região e para a gente que trabalha aqui no ecoparte, que a gente tem no museu contando um pouquinho da história do Pinambá e tendo a vivência, né? O dia a dia de como é que as artesãs vão trabalhar. Isso vem agregar muito na questão tanto da educação ambiental quanto na questão da restauração. Toda vez que a gente entrega algo para alguém, né? Consegue ajudar de alguma forma, a gente recebe essa energia de volta. A senhora que está ali já cansada de vida e de idade, precisando fazer comida para vender. Eu nunca cheguei num lugar em que a pessoa vivesse sempre daquilo, do trabalho que ela faz como artesã. E eu sei que é possível. Eu estou muito feliz. Eu cheguei aqui hoje pela manhã, né? E eu acho que não tem nem como expressar a emoção e a gratidão que a gente está me sentindo nessa hora, né? Porque, para mim, haver esse trabalho feito como está hoje é acreditar que tudo vai dar certo daí em diante. Então, assim, eu quero agradecer muito, muito, muito a equipe OR, né? Que confiou em nós, porque eles confiaram, né? Porque, para fazer algo assim, ele teve confiança em mãos nativas. Então, e eu quero dizer para eles que nós vamos lutar, nós vamos prosseguir, que tudo o que ele fez aí não vai ficar em vão. Nós vamos correr atrás e eles vão ver o nome em mãos nativas longe.